A gente vai voltar ao litoral do Piauí, que é um dos destinos, Adriano, mais procurados para o final do ano, onde aumenta muito a demanda e o consumo de água, energia, muitos turistas que chegam nas cidades litorâneas e aí vão procurar muitas vezes se abastecer nos caixas eletrônicos. A gente tem visto em todo o Piauí, aqui em Teresina e lá em Parnaíba também, o que está acontecendo com os caixas eletrônicos alvo dos bandidos. Semana passada aquela explosão lá na rodoviária de Parnaíba e lá em Parnaíba, alguns caixas estão sendo desativados, porque os donos dos estabelecimentos estão preocupados com a violência. A gente volta com o Darival Júnior e como é que a polícia vai fazer para tentar resolver a situação dos turistas e convencer os comerciantes que os caixas eletrônicos são importantes, hein, Darival? Bom dia. Bom dia a você, Nádia. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Tem virado realmente uma problemática. Alguns locais, pontos de caixa 24 horas, locais de saques também, de guichês, de algumas máquinas, de alguns bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica já não existem mais. E a preocupação também se dá devido a essa demanda que já está começando a acontecer, já se começa a notar uma diferença no fluxo de pessoas aqui na cidade, no trânsito e na noite também. E é por isso que as pessoas começam a se preocupar. A partir da semana que vem já é Natal, contudo a próxima semana já é Réveillon, festas de Ano Novo. E a diminuição nesses caixas eletrônicos vai acabar aí causando uma demanda muito grande. Para quem mora aqui na cidade de Parnaíba, até para situar, já se tem dificuldade para sacar dinheiro. Qualquer caixa que se procura para fazer um saque ali rápido, sempre se enfrenta bastante filas. Mas a polícia militar já vem trabalhando também diuturnamente para dar essa salvaguarda, dessa segurança para a população, inclusive aumentando o efetivo e aumentando também o efetivo juntamente ao comando tático. E para mais detalhes e mais informações, nós vamos começar a partir de agora, Nádia, aqui com o coronel Adriano Sulinho de Lucena, comandante do 2º Batalhão. Comandante, como acabei de falar, o efetivo da polícia tem aumentado, como é que a polícia tem trabalhado, inclusive agora. Hoje, já 15 de dezembro, até o final do ano, as festividades, o fluxo de turistas que vai aumentar, como a polícia vem trabalhando aí, montando estratégias para dar essa segurança ao turista e às próprias pessoas que moram aqui em Parnaíba. Bom dia, comandante. Bom dia, Dario Valdo, bom dia, Nádia, bom dia, Terezina, bom dia, Parnaíba, que nos assiste, a todo o Piauí. Exatamente, o 2º Batalhão reestruturou as suas escalas de serviço, estamos dobrando o efetivo da força tática, nós estamos passando de duas viaturas para quatro viaturas disponíveis, quatro equipes trabalhando diuturnamente, modificamos também as escalas de serviço dos turnos das viaturas diárias, tínhamos apenas dois turnos de serviço, agora estamos contando com três turnos de serviço, disponibilizamos o efetivo que está na administração para ir para as ruas, ou seja, estamos fazendo tudo o que podemos para oferecer, nesse período aqui de mais pessoas circulando em Parnaíba, um contingente maior, uma prensa maior e mais efetiva da Polícia Militar. Coronel, muito obrigado pelas informações, a gente está com o tempo já um pouco estourado, só para a última informação, o Coronel Lucena nos passou aqui também, dessa segurança que se teme tanto aqui das pessoas em Parnaíba, principalmente com aquele caixa que foi estourado, as pessoas ficam mais temerosas, mas o Coronel Lucena estava nos repassando que essa semana estamos completando em Parnaíba, para uma cidade do Porto de Parnaíba, dois meses sem homicídios, isso então já é um assunto bastante a ser comemorado, então é esperar para que dentro das próximas semanas, essa calmaria na cidade de Parnaíba possa continuar nesse período de festas também. Nádia. Obrigada Darival, hoje é dia 15, como o Darival disse, o Natal geralmente as pessoas passam em família, mas se prepare porque a última semana vai ser de muito movimento aí no litoral, nas cidades litorâneas do Piauí.